Quem é Nebset em Reis? Princesa egípcia afasta Salomão da bênção de Deus. Salomão vai se arrepender profundamente de ter cruzado o caminho de Nebset em Reis. A princesa do Egito se tornará uma das primeiras mulheres do israelita, e ele gradualmente se afastará de Deus. Ele até sentirá a ira divina de forma intensa durante uma batalha sangrenta contra Haddad na novela da Record. A filha do faraó deixou claro seu comportamento implacável ao ordenar que Rezon eliminasse Abissag. E para complicar ainda mais, Siamun exigirá que sua filha se case com Salomão para fechar um acordo com o reino de Israel. Nebset se tornará uma das 700 mulheres de Salomão nas cenas que serão exibidas a partir de sexta-feira, 13. No entanto, ela não desfrutará dos mesmos privilégios que Abissag, até então o grande amor do filho de Davi. A aliança com o Egito terá um preço alto para Salomão, pois ele desobedecerá uma das ordens de Deus. O Todo-Poderoso foi claro que Salomão jamais poderia se casar com uma mulher que adorasse os ídolos, ou seja, que cultuasse mais de um Deus. O protagonista será abandonado pelo Deus de Israel, da mesma forma que um de seus antepassados, Saúl, foi renegado em uma das primeiras temporadas do folhetim de Cristiane Cardoso. Para puni-lo, Deus permitirá que vários inimigos se levantem contra o Reino Unido de Israel e Judá, incluindo o Edomita Haddad, que será responsável por uma das piores crises do governo de Salomão. O que a Bíblia diz sobre Neb-7? O nome Neb-7 não é mencionado na Bíblia cristã nos capítulos que tratam da vida de Salomão. Ela é referida apenas como a princesa do Egito e uma das responsáveis por afastá-lo de Deus. Quantas esposas teve Salomão? De acordo com a Bíblia cristã, Salomão teve 700 esposas e mais de 300 concubinas. Uma delas, no entanto, inspirou poesias que estão registradas no livro...